É o seguinte meu, hoje eu vou mostrar pra vocês a nova placa da Asus Não só da Asus, mas da GeForce e também da NVIDIA É mais uma placa que vem pra completar a série que ela acabou de lançar Que no caso seria a GTX 700 Tem a Titan, que é a top A 780 é um pouco abaixo, agora vem a 770 Como ela vem descendo, então ela é um pouco abaixo da 780 Só que nesse caso aqui, tanto a Titan Como a 780, usa um chip mais top Que no caso seria o GK110 Essa aqui usa o mesmo chip da GTX 680 Que no caso seria o GK104 Aliás, esse negócio de usar um chip de uma geração anterior Não é novidade, tanto a NVIDIA como a TI Que hoje é AMD, fazem muito disso aí Então a gente vai ficar naquela né Essa placa aqui, ela vai se situar no mesmo patamar da 680 E de novidade mesmo, tirando o nome Seria apenas o clock Tanto do código como da memória Ah, então essa aqui é uma 680 bombada É mais ou menos por aí E também, inclusive, né, muitas 680 Vou ver colocada, vai chegar no mesmo desempenho dessa placa aqui Tem que ver se o drive não vai estar mais otimizado para essa placa Que é a GTX 770 Certo? Do que a 680 Mesmo usando o mesmo core As duas podem ter algum tweak Que vai privilegiar essa placa aqui Tô muito cuidado com isso, né? E outra coisa também A memória dessa aqui é bem mais rápida Do que a outra Não são todas as 680 Que vai aguentar o mesmo clock Que essa placa aguenta Porque usa a memória mais rápida e tal, né? Mas tirando isso A gente pode falar que é uma 680 bombada E tem outra coisa O preço tá um pouco mais caro do que a 680 Mas porque é o lançamento, né? E... Tipo, agora se o cara tiver a dúvida De pegar uma 680 Ou uma 770 Então ele vai ter que analisar, né? Se vale a pena pagar um pouco mais Pra ter um pouco mais de desempenho Sendo que essa placa aqui Que também consome um pouco mais, hein? Como essa aqui é a primeira 770 Que eu vou apresentar Já vou mostrar um negócio bem da hora Que é uma ASUS Que é da série DirectCU 2 Pra quem conhece já sabe Que é uma série top da ASUS, né? Que... O cooler Não apenas o cooler Que é o cooler diferenciado Muito eficiente Mas também O... Os componentes que essa placa usa, né? E outra coisa também É o modelo overclock Só que nem sei se pode Considerar isso como sendo um overclock e tal, né? É... Porque o clock dela é um pouquinho acima Do modelo de referência É... 12 ou 14 MHz a mais É coisa mínima, né? Mas... Por isso ela ganha Esse selinho aqui, né, meu? OC... É beleza, vai Vamos... Olha aqui, ó OC Edition 2 GB de memória Esse é o padrão dessa série, né? O sistema de... De... De fases, né? É o Digi mais da ASUS, né, meu? Tá uma estabilidade Não apenas pro clock Padrão dela Mas pra você subir um pouco mais Com mais segurança, né? Suporte ao GP tweak e tal, né, meu? Suporte ao Windows 8 e escama, né? A parte de trás daqui Faz referência ao cooler Que ela usa Esse padrão aqui já é o... Conhecido, né? O... Direct to the EU e tal, né? Mostrando aqui um pouco também Sobre a eficiência desse cooler aqui e tal, né? E... E do sistema de fases, né? Que também é mais eficiente Ainda mais encarna E aqui é o GP tweak, né? Da ASUS É um programa de overclock Pra monitorar Pra ver o clock dela Muito bom também, da ASUS, né? Mas agora eu vou fazer o seguinte Vamos abrir a placa É uma placa muito boa e tal, né? Muita gente vai falar Lógico, eu não vou pegar 680 Pra pegar 770 Mas também não tem necessidade Não tem cabimento Um negócio desse Porque... É... Que nem eu falei A placa O clock É apenas o clock É a diferença do clock, né? Agora sim, por acaso A sua placa queimou Você não tem mais garantia Aí se você tiver naquela Vou pegar outra 680 Ou uma 670 Aí... Que nem eu já disse No começo do vídeo, né? Põe tudo na ponta do lápis E vê se compensa Pagar um pouco mais Por um pouco mais de desempenho Manual e tal Cabinho de energia CD de drides Só isso Não é nada Talvez nem o DVI-VGA venha Bom sinal Porque... Vamos matar logo esse DVI-VGA aí Que isso é uma... Porque não tem mais sentido Hoje em dia, né? E agora a placa A boa da placa é que Só de olhar A gente já se liga Ela tem backplate Certo? Aqui tá A 770 da ASUS Direct CO2 Padrão de cooler Dissipador ainda não mudou Certo? As duas ventoinhas ASUS, ASUS, né? Tá escrito aqui, ó Direct CO2 Não é imprimido Isso aqui é uma chapinha Colada aqui, né? Ó, a ASUS não poupou nos redpipes São 1, 2, 3 4, 5 E são de 8mm Bem mais eficiente Do que os redpipes de 6mm A alimentação dela é feita por um conector de 6 e um de 8 O TDP dela é de 230 watts Um pouco mais do que a 680 Pede uma boa fonte, lógico, né? Aqui atrás o backplate, né? ASUS, Direct CO2, tal Muito bonito E aqui na frente as saítas, né? DVI, DVI HDMI DisplayPort Escambau, né? Aqui os conectores de SLI Como são dois, então elas portam Não apenas SLI Mas 3SLI Ou 4SLI, né? Ela não é pesada Ela não é grande Tamanho bom, esperto, né? Ela é alta No caso do redpipe, né? O tamanho, a altura dela Ultrapassa um pouco A altura do PCB Então pode ser Dependendo do seu gabinete Se ele for muito apertado Muito cuidado Pra não pegar na lateral, né? Bom, tá apresentada aqui a 770, né? Agora vamos ver, né? O que é essa nova O que a gente pode esperar Dessa nova placa, né? Eu vou testar ela direitinho Só que não apenas em games Mas também no Folding Home, né? E eu vou fazer uma comparação Com a 680 E verificar também Aquilo que eu falei pra vocês No começo do vídeo Se os drives mais atual Não vão privilegiar Essa placa aqui Que é a 770 Em detrimento da 680 Só pelo nome Porque eu vou subir A 680 pro clock Dessa daqui E rodar com o mesmo drive Pra ver qual é que é, né? Eu acredito que tenha o mesmo desempenho Mas a gente nunca sabe, né? Mas é uma boa Pra gente conferir Pra ver se não tem Numa sacanagem da NVIDIA Essa parte, né? Beleza, galera? Então Vou ficando por aqui Muito obrigado mais uma vez E vamos Continuar mostrando As novidades Que eu tenho mais coisa pra mostrar Chegando de viagem hoje Eu trouxe bastante coisa Pra mostrar pra vocês Perfeito? Então é isso aí, pessoal Até a próxima E Falou-se Até a próxima Obrigado.